Senhoras e senhores, adoradores, por excelência, saudamos da igreja, irmão Bárbara, do Senhor, amém? Antes de louvar, eu quero deixar a palavra de sã da igreja. Segundo a escômica, capítulo 7, versículo 14, pedindo assim a palavra do Senhor. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter em seus maus caminhos, que então ouvirem os céus e perdoarem os seus pecados e salarem a sua terra, amém? Amém! Glória a Deus! Chamou a Siba, então lhe perguntou, será que existe alguém de saúde, que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança, que só na casa prometi, e ser fiel a sua casa enquanto eu existi. Amém! E se vale o pé esconder, eu existi o nome do Senhor. Mais ordem! Amém! Amém! Terra de tristeza e dor, onde altera a vontade. Senhor! A miséria é a realidade, terra sem sonho, lugar de pavor. Amém! Pergunte a cima, além mais que deste homem Por favor, me diga logo o seu nome Se chama Befimossete, mas foi o amor de nada É o deixado de seus pés, não consegue se arrastar Manda chamar este homem, pra comigo se aceitar Diga lá, Befimossete, que o rei manda chamar O daquilo que era seu, eu vou ver, eu vou ver Vou distribuir os sonhos que você perdeu És o último da casa de Saúl Você não é mais novo e ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir com o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá O daquilo que era seu, eu vou devolver Vou distribuir os sonhos que você perdeu Mas Senhor, foi muita coisa Mas o último da casa de Saúl Você não é mais novo e ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir com o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá O daquilo que era seu, eu vou devolver O cê não é mais forte, não é mais forte O que é que 1 ano é... 1 ano é o que é que 1 ano é E vem 4 ano é o que dinheiro Eu ainda ganar na mesa do rei É que 2 anos será O que é que 2 ano é que 1 ano é Obrigada.